A Cor Verde e o mês de dezembro foram escolhidos como marcos da campanha que busca levar momentos de reflexão e atividades educativas para prevenir o abandono dos animais de estimação. Novembro e dezembro são os meses com maior índice de animais abandonados nas ruas devido às férias e festas de fim de ano. A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais nesta situação. Cerca de 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos. Em cidades de grande porte como Curitiba, para cada cinco habitantes há um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. Para reverter esse tipo de situação, só existe uma saída, a sensibilização. O crime contra animais, seja maus tratos ou até a morte, abandono, ele é um crime de menor potencial ofensivo, mas é um crime contra a vida. Então não dá para ser, a gente não tem reclusão, não que isso vá resolver, mas me preocupa muito as pessoas hoje irem até uma delegacia, fazerem um TC e simplesmente saírem de lá como se nada tivesse acontecido. Um estudo realizado nos Estados Unidos, na Universidade do Colorado, traça um perfil por trás das principais motivações para o abandono de animais. Entre as causas mais comuns por lá, estão alergias, problemas pessoais ou um novo bebê na família. Pela vivência como protetora, Fabiane destaca dois motivos comuns para abandonos aqui no Brasil. Mudança de endereço e viagens. E ela também lança alertas importantes. Um dos objetivos da campanha é mostrar que muitas vezes os maltratos aos animais também estão ligados a questões de violência doméstica. Inclusive para a segurança pública, no local onde tem animais vítimas de abandono e violência, é um sinal de alerta para a segurança pública. É uma comunidade que precisa de cuidado. Maus-tratos também são considerados crimes ambientais passíveis de pena de detenção de três meses a um ano, segundo a Lei Federal 9.605 de 1998. Amar os animais é privilégio de alguns, mas respeitar é dever de todos. De Curitiba, Thais Esterhoff para a Rede Vida de Televisão.